E aí galera, boa tarde mais uma vez galera do canal, aí está a vaqueirinha Helena aqui no chiqueiro, mais uma vez pegando baje de agaroba né Helena, pra dar as cabras né Helena as cabras, é pra dar o que? as cabras as cabras, pronto, vamos mostrar aqui né Helena, o pé vamos mostrar aqui o pé, aqui a raçãozinha né, né, ração de agaroba pra dar as cabras, né, aí a galera sabe a galera sabe, estou mostrando aqui agora mais a vaqueirinha Helena chega pra cá Helena, pra sombra, aí ó, bora lá é outro, estou vendo, aí galera ó quero dizer pra vocês que aqui galera, o pé de agaroba está aqui, de junto do, dentro do chiqueiro pode dizer, que aí já cai e as cabras também já comem né apesar de tudo que cabra não gosta de comer junto com a sujeira cabra gosta de comer separado, na limpeza aí galera, quero mostrar pra vocês aqui essa baje, tá entendendo é uma baje, é ração, aqui é uma baje de agaroba se torna a ser ração das cabras, tem muita vitamina apesar de tudo que ela não é do Brasil, ela é do Peru mas só que ela se adaptou muito bem aqui na Caatinga galera aqui na Caatinga é pé de morro, então aqui no nosso sítio né tem essas baje, nós faz catar, colar e botar dentro das vasilhas pra nós dar as cabras e aqui está mais uma vez a vaqueria Helena mostrando a limpeza do chiqueiro e as baje de agaroba que se torna ração pras cabras, pros animais mostra aí Helena é, quem é que come aí, é Zé? Zé bode Zé come o que? bode Zé bode Zé come ração, fala aí, come agaroba não é? agaroba agaroba, né Helena? agarou chegou? agarou vamos ver se chegou a vaquerinha Helena aqui ó chegou Helena, aí ó a cabra vai chegando aí, tá vendo Helena? vai buscar né Helena? busque e traz, traz elas pra aprender Helena positivo galera, se gostou faz o like se gostou compartilha galera, positivo